o patrocínio aí de gift é com Marcelão aí praticidade rapidez é com homem mesmo chegou lá pegou algum gift com o homem se viu o anúncio foi pelo meu canal só chegar e falar o anúncio do canal do Léo Joaima aí então tamo junto aí que ajuda bastante aí no fortalecimento de pecs cara tá sempre ajudando aí a gente aí com algumas algumas coisas aí beleza tamo juntão bora lá bora lá bora lá E aí 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 Tchau. Tchau. Agora, vamos ver o que a Konami pretende para as próximas semanas. Lembrando que está se afunilando a temporada. A temporada está acabando. Aí, vamos ver as notas. Atualização, problemas de exibição em certos idiomas. Vamos lá. Uma correção para o problema foi implementada durante a manutenção de 17 de 8. Mais uma vez, pedimos desculpas pela inconveniência. Publicado em 4 de 8. Sabemos que o tempo restante de eventos, listas de jogadores, especiais e outros recursos podem ser exibidos incorretamente em coreano. Meu Deus. O problema acima ocorre quando o tempo restante é exibido em horas e minutos. Uma correção será implementada no futuro. Pedimos sinceras desculpas pela inconveniência. Amor de Deus, cara. Amor de Deus, Konami. Bora lá, bora continuar nossa atualização aí. Tá aí. Os bônus que ela deu. E é isso aí. Não tem nada de tão interessante, de relevante. Seis dias ainda, então, na próxima semana. Isso aqui vai ficar limpo, né? Sem nada. Não sei se a Konami vai trazer alguma coisa aqui, né? Será que vai trazer? Se ela pretende trazer algo de evento aqui para o Authentic Team, né? Que é o modo abandonado da Konami, né? Vamos lá. Ciência. Dá uma olhadinha aqui. Nos novos eventos que saíram, né? Continua lá. Multiplicado por 3 de XP, né? O que entrou foi o da Itália no Língua. Não sei. Mais 6 mil pontos para fazer, né? Você garante aí. Acumulize 6 mil pontos para tu fazer 120 mil GP. 20 mil de experiência e um contrato aleatório, né? E são lá dos Play of the Week. Entendeu? Então, entrou aqui mais uma Copa Legend agora da Liga Italiana novamente, né? Novamente, já teve essa Copa do Italiano. É como sempre, né? Você vence as duas partidas para garantir lá os problemas de treino lá, né? Os dois níveis lá. Está demais. E agora, de novo, aquela competição lá valendo 50 moedas, né? Com qualquer time, com qualquer times, né? Está aí. Mais uma vez agora. Essa agora também é por pontos também. Vamos lá pontos. É isso aí. Bora que bora, né? Dá uma olhada aqui agora na... Nos pacotes que vieram, né? Reciclou alguns pacotes. E está aqui. É do Milan. Os três estão ali, né? Mizaghi, Cafu e agora o Kaká, né? Grande Mizagão da massa. Cafu. Desculpa aí, rapaziada. E Kaká. Os três aí. De novo, né? A galera vai sempre perguntar se vale a pena, né? Galera, para quem tem condições, vai para cima, né? E vamos. E agora também uma box com 50 jogadores. Da Liga Americana, né, cara? Está ali, ó. Tem ali o Ticharito Hernandes. Tem o Keline Especial. Tem o Vela. O Pulido. E ali também o Zellarian. Lembrando que lá no começo do 22, né? A Konami deu essas boxes de graça. Mas não era épico. Não era isso aqui, né? Mas eram cartas especiais com o Alexandre Pato. O próprio Ticharito. Que eu tenho essas cartas, né? Até acabou o contrato deles. Mas você vê que a Konami está voltando agora. Só que agora ela está voltando cobrando, né, cara? Ela está voltando cobrando, né? Grande Konami. Está aí, ó. Cinco cartas especiais. Com 50 cartas juntas ali, né? Mas mais uma vez, né? Cadê os eventos estilo Match Day? O cara até gastaria com isso, né, cara? E agora também ela trouxe aqui a da J-League. Que é com 100 jogadores, né? Os Montes MVPs. É, voltando, né? Repetindo, né? Provavelmente vai ter quem aqui? O Osako. O Ivan Busch. Ivan. Meu Deus. E o Inui. Não sei se o Iniesta está nessa box aqui, como ele estava da outra vez. Não está. O Iniesta não está nessa box. Tem uma box dessa aqui que ela trouxe com o Iniesta, né? Ela trouxe aqui com esses craques aqui, né, cara? O Paname brinca, cara. Na moral. O Paname brinca. Bom, está aí. Os MVPs aí. E agora os Play of the Week, né, cara? Sim, cara. Olha ele ali, ó. Nem chegou no Real Madrid e já tem Play of the Week. Do cara, né, cara? Grande Jude Berenga. E joga só um pouquinho, né? Joga só um pouquinho esse menino, né? E o Berguin volta novamente, né? Para quem não sabe, né? Voltou também aí os... É... Vai falar. As condições das cartas, né? Então está aí, ó. Jude Berenga. Meu Deus, que delícia. Que carta é essa, Jesus? Nunca te pedi nada, Konami. Meu Deus, nunca te pedi nada. Só manda. Nunca te pedi nada. Manda, manda, por favor. E ele também, Rodri, novamente, né? Carta 95. E essa aqui não joga de zagueiro, né? Aquela da Espanha que veio aí. Ele joga de zagueiro. Tem uma... É... O Isaac, né? Que estava de graça, né? Na box passada da Konami, né? Aquela box passada lá. Carta do Isaac que pega 95. E essa aqui pega 93. Grande Isaac. E o Vanderson também, que veio de graça também na outra box. Eu cheguei a não pegar essa carta dele. Aquela 4 estrela, né? Grande Vanderson. Aí, ó. Agora está aqui o Vanderson novamente no Play of the Week. E ele, né? Volantão aí. De Acabir. Grande de Acabir aí. 1,89m. Zagueiro e volante, hein? É volante e zagueiro na real, né, cara? Só que é inconstante, né? 4 estrela aí. Grande de Acabir. E ele de novo, né? Daku. Grande Daku. De novo. Novamente ele volta, né? Na box aí. Eu tenho uma carta especial desse cara que eu tive. Não me engano, acho que é 90 também ou é mais. Tem esse aqui também, o Berguin, né? Grande Berguin. Vai ter jogador, eu tenho essa cartinha dele. Só que essa aqui não joga de mate. A que eu tenho, joga. A carta que eu tenho dele joga de mate também. De Berguin. E ele estupinando novamente, né? De vó. Ai, cara. É a lei da repetição. A Konami brinca, né, cara? Na moral. A Konami, ela brinca, né, cara? Ela brinca. Grande estupinando. E ele, agora o Leno. O grande Leno. Acho que é a primeira vez que o Leno vem como play of the week, né, cara? Grande Leno. Leno, lembro do Leno. Quando o Leno jogava pelo Arsenal, vinha muita carta especial do Leno, cara. O Leno é um baita goleiro, cara. Sei que tem uma galera que tem uma resistência contra o Leno, mas o Leno é um baita goleiro, tá ligado? E de novo, né? O Condé, novamente. Zagueira e lateral. Eu tenho essa carta do Condé. Ele teve duas versões. Aquela com a camisa marrom também. Que ele pega 94. E essa aqui que ele pega 95 também. Eu tenho essas cartas aqui também, né? O grande Condé. E ele, mais uma vez, né? O Saka. E joga de ponta, de MLE, de MLD. De ponta direita e de ponta esquerda. E de lateral esquerdo também. Grande Saka. Mais uma vez aí. Mais uma carta do Saka, né? São aí os Play of the Week. Eu vou acabar rodando só por conta desse cara aqui, ó. Eu não resisto, né, cara? Sou fã desse cidadão. É muito bom. Sempre bom ter as cartas do Erengo. E é isso aí, rapaziada. Continua aqui a box do Japão. A também aqui da Deluxe, né? Seleções. E a da J-League, né? Então, basicamente, né? Não, peraí. Tem o... Vamos dar uma olhada aqui nas condições dos jogadores. Os jogadores. Aliás, são A e B. A e B essa semana aí. Olha lá. Elinor Haaland, Salah, Odri, Mene Jr., Allison, Ederson, Oblak, De Jong, Odega, Beringa, O Saka, Hakimi, Kondé, Pedri, Elisteg, Alaba, Modric, Skirina, Arero, Dias, Rice. Agora com a camisa do Arsenal. Tá atualizado agora, né? Decaon Rice. No Arsenal, Thaís Agri, Volante, baita carta do Decaon Rice. O Enzo Fernandes. O Diaby. Que tava na semana passada, né? Na box de transferência. O Thaumeni, o Tonali também, que já tá atualizado também, que vem naquela box também. O Savick, Thiago Silva. O Partey, Robertson, Carrasco, o Naysimon. O Hernandes também, ó. Lucas Hernandes atualizado agora com a camisa do Paris. E se você olhar na fotinha dele lá, ó. Eu quero ver quando ele ficar de corpo inteiro. Porque ele tá com a camisa do Baia, velho. Olha lá, vermelhinho com branco ali, ó. Que que é isso, cara? O Lorente, né? O Aqué. O Araúro. Olha o Salibá também. O Salibá agora também, que já tá com a camisa do Arsenal também. Ele já tava, né? Mas acho que não tava, não. O Salibá também. Olha o Kulo. Romero. Olha o Havertz também, né? Olha o Havertz aqui também com a camisa do Arsenal. E esse Havertz aqui não joga de ponta. Ele joga de segundo atacante, de centroavante. E de mate, cara. Interessante. O Pei Éder. De Maria. Já tá no Benfica também. Já tá aqui atualizado aqui. Grande de Maria. Quatro estrelas. Caiu muito de Maria. O Kubacic também já tá com a camisa do City. Já foi campeão ontem. O Mattson também já veio naquela boxe de transferência. Tepai. Aqui. Morata. Olha o Zico. Edson Zico. O Anthony. O Naná. Olha o Marcos Asensio também, que vem naquela boxe de transferência. O Isaac. O Paquetá ainda tá aqui naquele passe. Bom, tá aí. Olha o Nico Poup. O Rafa Silva. Asper de Cuida também vem naquela boxe de transferência também. Olha o McAllister. Já tá com a camisa do Liverpool também. Grande McAllister. Quatro estrelas. Olha esse zagueirão aqui. É bom zagueiro esse cara, velho. A estrela. No Chelsea também. Vai tá cartinha. Leandro Balder. Wilson. Tá aí, rapaziada. Então são esses aí os jogadores condições A e B, né? Pra essa semana aí, né? Bem interessante esses jogadores A e B, né? São eles 1.037 jogadores A e B, né? Eles aí. Agora vamos dar uma olhada aí nos que estão em péssimas condições aí pra jogo. Não muda nada nessa comunidade. Os caras jogam, né? Não muda nada. Vamos lá quem tá. D e E. Vai Azarbal. Bonnou. Fati. Aspas. Rafinha. Munianinho. Otávio. Otávio. Cara que eu tô... Eu quero ver a altura do Otávio, cara. Otávio com 1,72m. Eu tomei um gol de Otávio que ele abaixou pra fazer o gol. E o Peter Jack com o braço de Tiranossauro Rex só encolheu o braço e tomou o gol. Quem tava na live lembra? Gabigol, né? Tem que tá em condição de zoar, né, Gabigol? Isso é uma piada, viado. Viado do caralho. Vamos que vamos. O Antônio Silva tá aqui. O McLean. O Lindo é logo. O Duck. Ocampos. Jogou bem ontem. O Akazete. Lá com o Dimos. Ali. Nico Williams. O Nico Williams só vem zoado, né, cara? Ou ele vem A ou ele vem B. Sempre, né, velho? Nunca bunda essa porra. Tá aí. O Adam. O tio. Essa cara. O Cash. O cara que tem nome de dinheiro, velho. M Cash. O brabo. O Conça. Vai ter zagueiro, cara. Tá aí, né? Tá aí, ó. O Gomes. O Pavono do Atlético. Maripan. Johnson. Diata. Azul Mu. Elion. Veteman. É... Muriqui. Ó o Vanderson aqui do Alan Patrick. Wagner. O cara tá meio que tá zoado. Eu tenho a cartinha especial desse cara. Ó o Gandhi Grandel aqui, rapaz. Grandel é das antigas, rapaz. Grandel é lá do tempo da MLO, mano. Grandel, brabo. Ayrton Lucas. Mangalá. O Mangalá. Leandro Ganacho. Bora. Paulo Garcia. Silen, sim. Então tá aí. São os jogadores aí, galera, que estão em más condições aí esta semana. Ó o Baca aqui. Baca é lenda, hein, mano. Lenda de Carlos Baca. Brabo demais esse cara. Brabo demais. Lenda que o tempo passa pra todo mundo. Tá aí. São esses aí os jogadores em más condições pra esta semana aí. São eles 740 jogadores. Beleza? Então é isso aí, rapaziada. Essa é a atualização semanal, né? Infelizmente o jogo tá funilando. O 23 tá funilando pra entrada do 24, né? E infelizmente aí, né? Infelizmente, infelizmente, né? O jogo tá chegando aí, né? Sua reta final, né? Tá encurralando. A Konami não fala nada da gameplay. Provavelmente vai estar a mesma coisa, entendeu? Mas é isso aí. Então, esse vídeo vai estar no canal do YouTube. Deixa o seu like. O seu like é importante, né? O seu like é muito importante. Se inscreva no canal. Ativa as notificações pra não perder as novidades, beleza? Eu sou o Chorão que vos fala. Aquele abraço. Fui. 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 Fui.